Eu não sei se o que o meu pai fez foi certo ou errado. Eu não consegui pensar nisso direito ainda. Minha mãe colocou ele pra fora de casa e agora tá na base de remédio. Ela chora e dorme o dia inteiro. Porque vendo ela nessa situação, a gente até acha que ela tá certa. E o que o meu pai fez foi a coisa mais absurda do mundo, mas com a morte do meu irmão a gente tá livre. Eu sei, eu sei que eu não deveria falar isso e eu me sinto culpado por estar sentindo isso, mas a nossa vida era um inferno. O meu irmão nunca ia poder ser uma pessoa normal, sabe? Ele nunca ia poder amar, odiar alguém ou sei lá, pedir um sorvete de chocolate, sei lá. A única coisa que acontecia com ele era ele sentir muita dor. Ele não conseguia explicar como descrever essa dor. E os médicos diziam que doiam muito. Coitado do meu pai, sabe? Não deve ter sido nada fácil pra ele desligar os aparelhos que mantinha o meu irmão vivo. Mas eu acho que ele não aguentou tanto sofrimento, sabe? A gente sofrendo, o meu irmão sofrendo. Como que eu sei se foi certo ou errado o que ele fez? Eu tô confuso, eu tô angustiado com isso. Eu não sei quem tá certo e quem tá errado. Eu sei que a gente precisa seguir em frente, sabe? Mas é difícil.